Número 5 Use os fatores de Boltzmann para deduzir a fórmula exponencial para a densidade da atmosfera isotérmica. Outra vez a atmosfera isotérmica foi um tema que a gente abordou recorrentemente aqui nesse semestre. Já deduzida no problema 5 da lista 1. Aqui não é mais o problema N da lista 1. Dica. Considere uma única molécula da atmosfera, chame de S1 o estado da molécula ao nível do mar e de S2 o estado da molécula a uma altura Z. Então aqui está o nível do mar, aqui está a molécula no estado S1, quando ela estiver ao nível do mar, e aqui está a uma altura Z, esse estado eu vou chamar de S2. Então é fácil determinar a probabilidade relativa de eu encontrar a molécula no estado S2, em relação à probabilidade de encontrá-la no estado S1. Simplesmente o quociente dos fatores de Boltzmann. E qual é a energia que eu vou associar a cada um desses estados? Ora, nesse caso, é a energia gravitacional simplesmente. Então a temperatura é a mesma nos dois. Isso aqui vai ser E elevado a menos Mgz sobre Kt. Eu estou tomando zero de energia ao nível do mar. Então o fator de Boltzmann correspondente ao estado 1 é 1. É elevado a zero. Muito bem. Então, eu posso dizer que a probabilidade de encontrar a molécula em S2, ou a altitude Z, é a probabilidade de encontrá-la ao nível do mar multiplicada por esse fator. Onde M é a massa da molécula. Está certo? Então isso aqui me diz também qual é o quociente entre a quantidade de moléculas que está em S2, dividido pela quantidade que está em S1. N de S2 dividido por N de S1. E isso, então, vai me dizer também qual é a densidade, o quociente de densidades, porque quanto mais moléculas eu tiver, maior será a densidade. Isso vai ser proporcional à quantidade de moléculas. Portanto, a densidade na altitude Z vai ser a densidade na altitude zero, vezes E elevado a menos Mgz sobre Kt, que foi o resultado que nós chegamos no problema 5 da lista 1. Aqui de uma forma muito mais simples. Quando a temperatura baixa, a disponibilidade das partículas necessárias para que essa conversão se aconteça também diminui. Então, a reação, veja, aqui o pressuposto é que as reações, a reação núcleo-próton e próton-núcleo são igualmente prováveis, coisa que só é verdade se eu tiver uma disponibilidade infinita de elétrons, pósitrons e neutrinos. Eu só tenho essa disponibilidade a temperaturas muito altas. Quando a temperatura baixa, desaparece essa disponibilidade, então essa reação de conversão de um núcleo no outro, ela fica dificultada. Então, em algum momento da evolução do universo, a temperatura vai chegar a um valor para o qual essa disponibilidade desaparece e a fração de prótons e nêutrons que nós vemos hoje é uma indicação de qual foi essa temperatura. Modelo cosmológico, outra vez. Bonito, né? É bonito a beça, né? Veja, a energia aqui é a energia puramente gravitacional. Lembra, outra vez, o zero de energia é arbitrário, ele não tem significado físico, né? O que interessa é a diferença entre a energia desse estado e a energia desse. E a diferença é mgz. Então, aqui é elevado a zero sobre kt, porque eu escolhi esse nível para ser o nível zero. Então, aqui é chegamos aí. Tchau.